Então, boa noite, quero desejar mais uma boa noite a todos os presentes aqui. E eu quero iniciar minhas palavras com uma frase que diz Todo poder emana do povo, do povo para o povo. E eu queria dizer aqui que eu estou para representar o povo dessa terra. Não somente um grupo, nem uma classe. E eu não posso me calar, nem deixar de falar a favor desse povo. Uma vez que fui eleita para representar o município, eu tenho a honra de ter a minha casa como a casa desse povo, do povo de São Bento Traerilho. E hoje, um grupo de jovens se reúne para sair nas ruas, especificamente denominado Quadrilha de Tradição Júnior. E eu quero aqui nessa casa dizer que o povo é livre. O povo de São Bento é livre, o povo do mundo inteiro é livre. Livre para se expressar, livre para dizer o que quiser. Então, nem eu, como vereadora Marina Regina, posso impedir que eles façam isso. Nem a Senhora Prefeita pode impedir que o povo de São Bento saia às ruas, manifestando e expressando suas insatisfações. Então, quando eu fui mencionada no discurso dela, eu me sinto na obrigação de fazer alguns esclarecimentos. Então, primeiro, não se pode organizar uma casa sem conhecer o povo que mora nela, nem muito menos seus respectivos problemas. Então, a Senhora está agora aqui. Um abraço de Deus. Sim, a Senhora é sabedora da situação, crítica que vive a Quadrilha de Tradição Júnior, pois eu fiz questão de pessoalmente retratar toda a situação e vou refrescar a memória no dia 28 de dezembro de 2012, no almoço, no Rebiera, restaurante em Santa Cruz. Terceiro, das propostas de governo da Senhora Prefeita para a cultura, nenhuma delas, ela menciona a Quadrilha de Tradição Júnior, que já são 10 anos de história. Então, isso não sou eu que estou dizendo. É a prova. Isso prova a importância e a valorização que ela tem com a Quadrilha. Certo. Quarto, das 22 propostas do governo da Vossa Excelência para a Cultura, nenhuma foram realizadas ainda. e o torneio que foi realizado aqui foi por incentivo da variadora Mariana durante esses sete meses, certo? Que realizou juntamente com a parceria, junto com seus colegas e amigos. Então, a Senhora vem falar que eu não decido o palanque ainda? Francamente. A Senhora, a senhora é uma pessoa de Deus. Nós estamos aplaudindo. Francamente. Francamente, a Senhora, como uma pessoa de Deus, e se diz uma pessoa de Deus, deveria ter a simplicidade e o amor desse Jesus. E ter a humildade de reconhecer os vereadores desta casa que realmente estão trabalhando pelo povo de São Pedro Traimim. porque as obras que foram citadas do posto, as obras que foram citadas em escolas, estão tentando melhorar. Mas graças aos vereadores que aqui falam, que sempre falam, que usam dos seus cinco minutos, que vêm a essa tribuna, que falam, que reivindicam. Não é vereador que balança a cabeça e nem quer se borrindo das coisas a ordem. Eu estou feliz. Vocês não imaginam o quanto jovens que estão aqui presentes. Eu acho que eu estou mais feliz hoje pela coragem de vocês do que até pela minha própria vitória no dia da eleição. Lembrando do que o vereador Gumbira aqui me falou com relação a ter ligado, ter perguntado, eu recebi uma ligação e quero até pedir permissão a essa pessoa para dizer o nome. Foi a minha amiga Zendiga. Minha amiga é muito especial para mim, gosto muito dela, carinhosamente chamada minha irmã. Então, minha irmã Nira ligou para mim e falou, irmã, e a quadrilha? Como é que está? Vai sair? Vai dar para apresentar? E se nós já estávamos já na metade do mês de junho. E aí, por telefone, eu falei para ela, irmã, nós não vamos porque nós não temos condições. Primeiro, nós não saímos esse ano porque não tivemos condições, a nossa condição de estar crítica, estamos com uma dívida altíssima e por falta de apoio a gente não tem como sair. Então, essa foi a outra ligação que eu recebi, mas também que hoje não sou a pessoa que, vamos dizer assim, represento aqui no poder executivo, a cultura, vocês, a quadrilha da tradição junina, mas não sou o presidente da quadrilha. Então, eu acho que deveria ter sido encaminhado para a pessoa que é o presidente. Mas, enfim, para fazer minhas considerações finais, eu quero levar uma mensagem aqui a todos vocês que estão aqui presentes. Eu usei essa mensagem uma vez na minha vida, nunca pensei que eu iria usá-la de novo, mas mesmo de ser variador, eu já tinha usado. e eu quero dizer assim, especialmente para vocês jovens, a nossa coragem, quero dizer que estou ao lado de vocês e sempre vou estar, porque eu sempre estive passando parte dos dez anos da história da tradição, sempre lutei pelos meus direitos, como universitária, na quadrilha, nunca deixei de correr atrás. Então, assim, não é hoje, pelo contrário, hoje é mais forte ainda. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí lá, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu carreiro, do nosso dinheiro que reservamos duramente para educar os meninos mais fortes que nós, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes meu amigo, meu rapaz, e minha confiança foi colocada à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar um cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz. Mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venham quebrar o nosso marido. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada com os selos simples de meu pai, minha mãe, minha avó e todos os justos que os precederam. Não vou parar isso. Então eu vou falar com o coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tem um clínico que escutar. Até a meus corpos é preventiva, coisa da qual nunca tinha visto falar, sobre o qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só o culpado interessará? Pois bem, se mexeram comigo, com a velha e fiel feio e o povo sofrido, então agora eu vou sacanear. mais honesta ainda eu vou ficar só de sacanagem, Rafa. Irmã, deixe de ser boba, deixe de Cabral que aqui todo mundo rouba e eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval, vou confiar mais que outra vez. eu, meu irmão, meu filho e meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve receber limpo dos nossos fregueses. Com o tempo a gente consegue ser livre, é de um escarbal. Dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal e eu direi, não adivinto, minha esperança é imortal. Ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, de tudo, vai dar para mudar o começo. Obrigado.